Só duas coisas tem valor na vida, comida, bebida, comida, bebida, comida é terra, dê-me terra, Deus a terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz, pois com comida sólida ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar para os mortais, agora soma para multiplicar bebida, que o filho de seme ele trouxe do fruto molhado da uva, embebedando os mortais e liquidando os seus ais, trazendo paz aos demais, não é isso. Só duas coisas tem valor na vida, comida, bebida, comida é terra, Deus a terra, dê-me terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz, pois com comida sólida ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar para os mortais, agora soma para multiplicar bebida, que o filho de seme ele trouxe do fruto molhado da uva, embebedando os mortais, embebedando os mortais, liquidando os seus ais, trazendo o sonho e o apagamento dos entebrantamentos de cada dia, um Deus que se dá, um Deus que aos deuses se dá, que se põe a dispor, não há melhor drogaria para dor, é ele que se põe a dispor, é ele que se deve, se dá e se recebe, os bens que se tem, e os que se tem, o Messias, que se bebe. Aplausos O que é que eu estou fazendo? Eu tive um coma quando a oficina fez 40 anos, eu estava fazendo tirezes, na hora desse brinde, tinha todas essas arquibancadas com taças de vinho, a hora que eu botei em mim o vinho, eu tive uma coma cólica, eu continuei com a peça, mas não me lembro de porra nenhuma. Aplausos